E o presidente executivo da Amazon, Indy Jesse, anunciou nessa quarta-feira a demissão de 18 mil funcionários. É muita gente. Em comunicado aberto, Jesse afirmou que as decisões de dispensa terão grande impacto no comércio eletrônico e também na organização de recursos humanos da empresa. O presidente executivo da empresa também afirmou que o anúncio foi adiantado após a informação ser vazada pelo Wall Street Journal. Legenda Adriana Zanotto